Mas, o maior problema da rua, além do viário e da bagunça, é a poluição sonora. Esse tema que só é abordado quando o bar ou restaurante em bairro nobre causa perrengue. Mas ninguém, ninguém sofre mais a destruição contínua dos tímpanos que os funcionários das lojas aqui. Sim, alguns proprietários e gerentes, carentes de ideias, acham que colocar um alto-falante na calçada com alguém se esgoelando vai atrair mais compradores. Só que o lojista vizinho tem a mesma ideia, e assim sucessivamente. Quando todos apelam para o barulho, ninguém se destaca. A cacofonia é péssima para a rua, para os frequentadores, mas especialmente para quem tem que trabalhar oito horas seguidas aqui. A prefeitura bem que podia começar a multar os sujões sonoros. As multas bancariam facilmente a ampliação das calçadas aqui. Com muito menos barulho, daria para se pensar até em produzir habitação popular em tantos espaços pouco aproveitados, nas ruas paralelas e transversais. Esta região tem empregos, metrô, terminal de ônibus, mercados, mas pouca gente morando. Talvez você, que mora em um apê de 200 metros quadrados em Pinheiros ou Higienópolis, não entenda como alguém moraria por aqui. Mas temos milhares de paulistanos neste momento morando embaixo de viadutos, em cima de córregos que transbordam, ou em ocupações de prédios insalubres. Haveria fila, acredite, se tivesse opção de moradia bem feitinha por aqui, só pensar um pouco. Mas precisa ser bem feito, algo que andem em falta nos bairros atacadistas ou de varejo popular pela cidade. E aí precisamos falar diretamente com os empresários cirulibaneses e com os chineses. Não falta espaço aqui para construção de moradia popular. Aliás, há vários prédios baixinhos e aquelas em penas cegas. Os paredões, que eram muito comuns, quando se permitia que os prédios fossem contíguos. Aliás, a São Paulo Antiga é bastante assim. Então é só subir um prédio ali e ter moradia. Claro, quando o problema do barulho da poluição sonora forçam a... Baixo de som da JBL, ela pega a pendação...